Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de Ark Primal Fear. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um farm com aquele dragão que a gente domou no vídeo passado, na verdade é um Dragon Chaos. Mas antes disso, vamos lá que eu tenho um presente aqui pra receber, porque aconteceram algumas coisas aqui no servidor e a gente vai falar sobre elas, tá? Ó, perdão pelo vacilo, caraca velho, que isso velho? O que aconteceu gente? Quem deixou esse baú aqui foi o Lucas e foi um incidente que pra quem joga aqui no servidor vai entender do que eu tô falando, tá? O que aconteceu gente? Basicamente eu acho que talvez foi a tribo do Lucas, eu não sei, spawnaram um Picon aqui no servidor que é um boss muito forte e... Opa, ele deixou vários dinos legais aqui pra gente, mas eu já explico porque ele deixou esses dinos e porque eu tô pegando também, tá? Enfim, eles spawnaram esses dinos aqui no servidor, gente, o que aconteceu? Aconteceu um pequeno acidente, tá? Eles não conseguiram matar, eu não tava aqui, eu não entendi muito bem a história, mas pelo que eu entendi eles não conseguiram matar e foi pedido ajuda pra tentar tirar ele daqui via comando, tá? Quem tentou fazer isso foi o mano Andrew e acabou que alguma coisa deu errado, gente, e ao invés dele excluir os dinos, o Picon no caso, né, ele excluiu todos os dinos aqui do servidor, não sei se foi um bug, deve ter sido alguma coisa assim O que aconteceu gente? Nós tínhamos uma opção, ou voltar um save de 20 dias atrás que era o único backup que a gente tinha do mapa, ou todo mundo que tinha seus dinos aqui soltos, igual estão os nossos aqui, iam perder simplesmente, tá? Bom, a gente fez uma votação, quem joga aqui no servidor fez uma votação e a votação foi que a gente mantivesse o servidor como estava, mesmo com todo mundo perdendo os dinos Porém, aí que vem o grande porém da história, galera O pessoal que joga aqui é muito unido, claro, foi um erro, erros acontecem, normal, gente, não tem motivo também pra gente se estressar por conta disso Isso acontece, já aconteceu comigo de perder mapa Infelizmente a gente tá, como que eu posso dizer, correndo esse risco quando a gente joga com mods, né, principalmente A galera tá se ajudando muito, vocês podem ver, ó, eu basicamente repus a maioria dos dinos, não todos, mas os que eu achava principal, sim, tá? Então, temos ali o Dodor Reaper, que eu gostava muito Agora eu tô com dois Chaos Dragon, eu tinha um só, então acabei saindo até no lucro A nosso Chaos Griffin, que tinha morrido, voltou Pois é, então a galera tá ajudando demais E o Lucas deixou um baú ali cheio de criaturas, galera, cheio de ovos pra gente poder recomeçar E assim, galera, por um lado até que, não vou dizer que foi bom, né, mas, cara, eu realmente não me importei com isso, gente Pelo fato de que várias criaturas que eu perdi eu nem usava Então as mais importantes que eu tinha estão aí, tá? Então tranquilo, porque elas estavam em Pokébola, então todas as criaturas que estavam em Pokébola não foram perdidas, beleza? Então é o seguinte, deixa eu ver o que tem de bom aqui, ó Eu queria pegar esses Feather Light que ele deixou aqui, ó, vários ovos Eu peguei também um ovo de Grifin, sei lá do que aqui, gente, ó Spirit Grifin, top demais, velho Tem aqui Fallen, Demonic, Parasauro, Minha... Esses Fallen eu vou pegar mais depois, tá? Então tem muita coisa legal Chaos Dodô Wyvern Cara, olha que ovo bonito Que que é isso, hein? E é isso aí, muito obrigado, Lucas, tamo junto Depois eu vou pegar mais coisas, galera Mas vamos começar esse vídeo fazendo o quê? O farm com o dragão, mas antes disso eu já quero botar pra chocar Pequenas Criaturas Ah, eu achei, então você perdeu tudo Não, gente, na real eu não perdi nada Eu até ganhei Tô saindo lucro, velho Como assim? Por que eu tô jogando isso no chão? Sabe por que que eu digo que eu saí no lucro, gente? Porque, olha aqui, ó As minhas criaturas estavam todas guardadas, ó Elas estão aqui Tem muito ovo top aqui de Tilacoléo, galera De fato, meu Tilacoléo sumiu Mas eu tenho ovos aqui dele Tem ovo de Spirit Dodô Reaper De tudo, gente Então eu tô, realmente, não tô preocupado com isso, tá? Então é o seguinte, galera Deixa eu ver se esses ovos nascem aqui Seria uma boa se a gente deixasse eles incubando já Ó, esse aqui vai nascer, galera O Spirit Griffin Cara, eu nem tinha o Spirit Griffin Vai nascer Em 3, 2, 1 Nossa Ele veio nível baixinho, né? Caraca, velho Que lindo Vem cá Eu acho que o Dark Light ali também já nasceu, né? Ah, não Ele fez um barulho duplo, né? De quebrando ovo ali Mas, enfim E eu até ajustei algumas coisas aqui na base, gente Vocês vão ver Eu troquei algumas luminárias Estava dando uma... Uma ajeitada aqui, né? Esse aqui não vai nascer, né? É, esse aqui não vai Porque tá muito frio Esse aqui eu vou ter que colocar aqui Porém, na nossa incubadora só tem um espaço, gente Vamos ver se ele tá na temperatura certa É esse ovo aqui Tá certinho É só esperar Pô, já incubou no real Então vamos lá Dark Light Eu adoro essa criatura Por isso que eu coloquei ele aqui E vamos chocar o ovo Já vamos botar o outro ali Que eu quero chocar dois, gente Uau Ah, esse é o Feather Light, galera Cara, é um Dark Feather Light Esse eu nunca tinha visto também Que incrível Nani Pelo amor Cuida bem desses bichinhos aqui Que eu quero muito bem eles, tá? Tá ativa? Tá ativa E já vou chocar o outro também Já vou chocar um Tilacolel aqui Que a gente deve ter, né? E vamos ver, galera Vamos só ajeitando as coisas por aí Ó, eu vou chocar esses aqui Que tem mutação em vida E é muito top, hein? Tá pega, velho O tamanho que veio o bicho aqui, gente Como assim? Pera aí Uau Pera aí, galera Esse aqui deu ruim, hein? O bicho é gigante, velho Como assim? Deixa eu adotar este Boa Chega aí, Feather Light Muito bom, hein? Ótimo Cara, como cresce rápido, né, galera? Nossa senhora E é claro que o nosso Caos Mantícora Não, não é isso que eu queria Galera, que bagulho zoado Aqui era Caos Mantícora Mas o nome tá como Caos Tilacolel aqui Vai entender, velho Virou um bicho no outro Deixa quieto Deixa Mantícora aí Eu achei que era um Tilacolel Vamos deixar esses aí crescer Depois a gente vê Beleza? Como eu falei Dei uma leve... Ai, não Aí, boa Dei uma leve reformulada Aqui na nossa base, gente Tem muito mais postes Agora de iluminação Coloquei aqui um jumpzinho Pra gente ir lá pra cima Quando for necessário, ó Isso aqui ajuda bastante Acessar aqui em cima E aqui também, ó Muito bom e muito prático, tá? E é isso aí, ó Os meus carinhas estão todos aqui, gente Suavões E vamos fazer uma cela, então Finalmente para o Caos Dragon Que esse, galera Aparentemente é brabo demais, tá? Então, vamos lá Não esquece do seu like aí Se você gosta da nossa série E bora Deixa eu ver se eu preciso De fazer uma cela pra ele Hum, sim Na verdade eu preciso Aprender aqui O engrama Nem sabia o engrama Mas tudo bem Caos Dragon Vamos ver Caos Tilacolel Dragon Já vou escrever aqui na lata, ó Essência de boss Polímero e Primal Blood Tenho? Tenho Opa Inclusive eu tenho mais essência de boss Tenho? Dá pra fazer até mais uma Ah, gente Eu vou fazer já Ah, não tenho não Ué Ué, dá pra fazer? Já dá pra fazer Boa Por que que eu vou fazer duas, gente? Porque como eu tenho dois dragões Eu odeio ter que ficar Emprestando cela de um e de outro Então Vamos usar uma pra cada um aí Tá suavão, tá? Inclusive, gente Agora o nosso Dodô Reaper Tem uma cor meio vermelha Que surreal, né? Tá, é esse cara aqui E eu confesso que o Dodô Reaper Está em uma das minhas criaturas favoritas, tá? Esse daqui é o nível 194 E esse daqui é nível 225 Eu vou sair farmar, obviamente Com esse daqui que é mais forte Não necessariamente, galera Esse daqui, ó O nível mais baixo tem mais pontos de dano Como eu quero sair pra causar a destruição, gente Eu vou sair com o nível mais baixo Que é o que tem mais dano E vamos ver se essa criatura Promete ser a mais forte da base Olha Não sei, galera Mas ele tem forte pra ser o mais forte da base Por quê? Porque ele é um boss, galera Tudo que é dragon, manticora Ou Broodmother São bosses Ou até mega pitecos E ele é caos A gente tem caos de todos, gente Mas ele É pra ser o bichão, tá? Bora Porque ele voa também, né? Oh, que loucura Nossa Ele é muito rápido, gente Opa O que foi isso? Calma aí, hein? Tá, antes da gente sair aí doidão Deixa eu ver uma paradinha aqui, galera Olha que doideira Mano O cara de cara já sai com quanto? 9 milhões de vida Ele tem muita vida, tá? De dano ele já tem 1.700 Então ele já vem com atributos, assim, surreais E esse dragão, gente Ele também é conhecido por farmar pedra Deixa eu ver se ele farma Deixa eu ver se a gente sair Não Aqui ele não tá farmando, né? Poxa, caos Mas beleza Não tem problema O que a gente quer mesmo É que você seja o tal do porradeiro Vamos lá Alpha Bronto Coitado Ah, vai Olha, ele joga Nossa Eita Galera, eu juro pra vocês que eu ia falar que ele é fraco Por quê? Porque ele joga duas bolinhas só, né? Mas olha o dano que essas bolinhas dão, gente Cara, dá 400 mil É coisa, hein? 400 mil E pega numa área boa Ainda Deixa o chão pegando fogo Caraca, gente Será que é a criatura mais forte que existe? É complicado falar mais forte, galera Porque nesse mod Cara O dia que você falar que a criatura é a mais forte de todas Vai aparecer uma Mais insana que vai te dar hit kill Mas esse aqui tá bem forte, hein, galera? Ó Ele tem abaforado, gente Como assim, velho? A abaforada dele dá 500 mil de dano, gente Minha Nossa Senhora Detalhe, ela dá 500 mil de dano E dá vários hits ainda Opa Ó, quem que é esse dali? Peraí, deixa eu ver quem que era ali Que coloridão Bonitinho Nossa Senhora Um Fable Unicorn Bonito, né? Esse aqui É o cara Pra deixar a nossa base Bonitona, hein? Olha, ele voa, galera Que legal Cai aí, parceiro Foi embora, né? Pior que eu nem sei Pra onde que ele foi Aqui, ó Eu vou derrubar ele, galera No final do vídeo A gente volta a buscar Se ele estiver vivo ainda, tá? Vem cá, rapaz Tá lá De boazinha, né? Opa, não é essa arma, não É essa daqui, ó Boa Mais um tirinho Eu acho que agora ele cai, já Vai cair na água, né? Ô vacilo Será que ele vai sobreviver? Um T-Rex aqui no caminho? Sem não Vamos matar o Rex Mordida do Dragão 100 mil de dano Cara, ele tem números assim Realmente Absurdos Mas Como toda boa criatura, né? Eu acho que é a melhor forma Da gente testar Nossa, deu perfeito, galera É com aquilo ali, ó Aqui Tem uma região muito legal Pra testar, gente Porque tem os Dodor Reaper Que são bem fortinhos E também tem outras criaturas aqui Que são bem bizarras, hein? Olha como o Dodor Reaper bate, galera Olha como ele é brabo, hein? Ó Aquele ali é o Alpha, né? É você mesmo que eu quero, hein, parceiro? Nossa Oitocentos mil de dano, velho Mil É coisa, hein? Caraca Mas eu queria pegar um tipo de 70 milhões, galera Só pra ver o que acontece, tá? É um Buffon Nameless Já era Buffon Nameless acho que eu nunca dormei, né? Não lembro, pelo menos Reaper King Sou Rompida Tem aqui um Basilisco Basilisco Geralmente é Basilisco, né? Não é Nenhuma classe específica Mas aqui sempre aparece Origim Algumas coisas assim Se não tiver, gente Vocês sabem onde tem, né? Lá no gelo Ou lá no deserto Lá é recheado de Surpresas Ó, ó, ó Mesoptecos É Essas criaturas, entre aspas, aí Normais, né, gente? Ó O Mesoptecos acertou a gente Antes de morrer Foi perigoso Cara Vai brincando com o Mesoptecos, gente É absurdo o dano que esse cara dá, ó Ele tirou 2 milhões de vida com Menos de um hit Porque eu matei ele na metade do caminho Então sim, é importante a gente upar Vou deixar ele com quase 20 milhões de vida Até porque o dano dele já é super exagerado, né? E agora a gente usa aqui um medicamento Apex Nele E tá tudo certo Bom, ali eu vi um Ó, tilacoléu, galera Eu vou ficar de olho em tilacoléu? Eita! Não, 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 não Filha da mãe Ah, desmaiou, vacilão Sai daí Caraca, velho Que troll Mas enfim Eu vou ficar de olho em tilacoléu, gente Porque eu quero muito achar um spirit O spirit A gente até achou um Só que Eu fiquei me enrolando E quando eu fui domar Ele já tinha um pego Uma pena Mas enfim É isso aí, dragon Tá Galera, a gente já tá meio que saindo Da Redwood Eu já tô aqui do lado da neve Então Faz sentido que a gente já procure um boss aqui Pra testar o potencial desse cara, né? Olha lá Ai, que susto, velho O Portuga O nome do bicho é God, galera Que bicho que é esse? É uma mantícora Caos, né? Brabo Grande Portuga Ele joga muito, hein? Tá Vamos caminhando Esse caminho aqui Eu até tô decorando já, velho A gente passa por aqui Vai ter Mega Pitecos Vai ter Carno Sempre tem uma surpresinha De vez em quando Até aparecem os dragons Dessa mesma Desse mesmo calibre Que eu estou aqui Mas é bem É bem difícil aparecer Bem de vez em quando mesmo Mas o Mega Pitecos, velho É quase sempre que aparece, gente Nossa, gente Eu acho que alguém já passou aqui Fazendo a limpa Porque Nem muita criatura não tem aqui, velho Tem uns bichinhos normais Ali, ó Um Ice Grifin Ice Grifin nunca domei Enfim É, hoje não tinha nenhum boss Nenhum Primal Nenhum Origin Que Semelamentável, né? Caramba Tudo bem, né? Fazer o quê? Bom, fazer o seguinte, galera Vamos fazer o seguinte É... Eu vou ir lá pro deserto Mas antes eu vou passar na minha base, gente E vou craftar aquele tributo Pra gente spawnar Umas criaturas Origin, tá? Caso eu não encontre, é claro Se eu encontrar Melhor ainda Mas eu acho que Tem que procurar demais, né? Vamos garantir já Então é isso aí Já voltamos Seguinte, pessoal Ó Tô nessa área aqui Que eu quero ver se tem algum Dodô Ivern aqui Boss, alguma coisa assim Mas eu trouxe Três Rex Boss, gente Três Nossa E eu vou colocar todos de uma vez, gente Pra gente ver a zoeira Porque assim Falando sério agora Eu nunca vi uma criatura Tão forte igual essa Então eu tô bem confiante E vai, dragão Faz o... Faz o estrago aí, vai Ele é meio ruim de mira, gente Isso eu realmente Eu não curti muito, não Ah, não Não é ruim Mas não é perfeito também, né? Vai Não é aquela coisa Que diga, minha Nossa, que perfeição de mira Mas... Também não é tão ruim, né? É, é difícil acertar dragão, né, galera? Dragão vai muito rápido Enfim, dragões Qualquer hora eu volto aí Detonar vocês Ó, tem um aqui Deixa eu ver Alpha do do Ivern Vem, vem, vem Vem Que é um caos, rapaz Se bem que Dodô Wyvern É do chique show, né, galera? Eita, nós Parabéns, Yoshi Vai subestimando Vai Eita, nós Ai, meu Deus do céu O bicho tá atacando Meu dragão, gente Como assim? Bora, bora, bora Caraca Tem um mesoptex ali, velho Eita, que doideira Dragãozinho Seguinte Ou você encara eles Ou você não encara, tá? Ah, quer saber? É que o ruim é de mirar aqui, gente Abandonaram Tá de boa Tá de boa Tá de boa Para, dragãozinho Eu preciso de você Galera Isso que é horrível Ah, não Não, não Abortar missão Bora Vou lá para outra ilha, gente Daqui a pouco Eu volto, tá? Beleza, gente Já tô com o comando aqui Do dragão E agora Depois eu volto Buscar o cavalo Que eu estou sem pokebolas Mas deixa eu pegar o meu corpo Antes Que é o que mais importa, né? O bichinho não está me olhando Então tá tranquilo, gente Deixa eu só jogar esses lixos fora aqui Que eu odeio ficar carregando tudo isso De qualquer forma, galera Tá aí Três Origin Hex Minha nossa Aqui no meio da bagunça mesmo Ué, cadê eles? Estão aqui, ó Estão aqui, ó Vai, 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 vai 165 milhões cada um, galera É isso, tá, ó Ih, rapaz Deu ruim Ah, eles estão batendo no bicho de alguém ali, gente Hum Deu muito ruim Sai daí, sai daí Galera, nós temos um grande porém aqui, ó Deixa o mesoptecos aí Que eu não sei de quem que é Ele dá um dano bem alto Mas ele é fraco, gente Ele é bem fraco, na real, ó Ah, a baforada dele é o melhor Porque esse hit é que ele é muito pontual, velho E só dá isso de dano Obviamente eu não vou descer mais, gente Porque isso é riscado, tá? Mas é a baforada dele que leva, ó Opa O Rex encrespou É a baforada dele que leva, gente Uau Vivendo e aprendendo, hein, galera Poxa Ó, um foi Ele é forte assim, mas nem tanto, gente Se é que vocês me entendem e tal Uma estratégia boa é a gente vir aqui em cima Pousar E atacar eles ali embaixo Um de cada vez Ó Caraca, peraí Tá pegando no dragão? O que que é isso? Boa aí, dragão Vamos fazer as contas aqui, gente Rapidão, ó Quanto de hit que dá uma baforada, ó 145 Pera, tem 144 agora? Tem que ser um hit completo, né? Dá cerca de 4 milhões de dano Não Dá 10 milhões de dano, gente Se pegar todos os hits, né? Mais ou menos isso Cara, é bom, é bom, mas Tem criaturas que dão essa mesma quantidade de dano Mas assim, de uma maneira muito mais tranquila E bem mais rápida, né? Por exemplo Eu gosto de usar como exemplo sempre o nosso Dodô Origin Ele é muito mais forte que isso aqui, gente Mas ele é muito mais forte Ó o meu, ó Ele tem algum outro ataque também? Não tem, né? Tem até uma fênix ali brava comigo, velho Ah, esse aqui é fraco, gente Poxa vida Ô fênixinha, sai fora Sai fora, fênix Poxa, tem um bicho aí me dando uma porrada, galera Que tá me incomodando, hein Olha É uma reaper ali, ó, agora Rex, venha Que trampo que me deu os rex, galera Aê Tamo indo, tamo indo Sai de mim, fênix Galera Muita hora nessa calma Que tem alguém aqui junto, hein Já era, já era, já era Alguma coisa impediu o meu dragão de voar, gente O bicho ainda não morreu, velho Como assim? Toma Agora sim, foi, né? Alguém impediu a gente de voar, galera Caraca Quem é que fez isso? Sei lá Eu nem quero saber Olha a vida dele, gente Caraca Ficou com 3 milhões de vidas só Poxa, galera Engana, hein, galera Engana muito aqui algumas criaturas, hein Dragãozinho Que decepção, hein Essa poção Apex, galera Na moral, vou ter que fazer muito mais Porque ela é a salvadora da pátria Que doideira foi essa Enfim Conseguimos, pelo menos, matar os rex, né, gente E o que veio de bom aqui, ó Veio armaduras Que nem é tão bom assim Muita blueprint E só Poxa vida Eu esperava mais Veio a essência de boss Que é muito bom Só isso, gente Uma flecha aqui normal Fechou E o sangue, né Sangue de origem E alguns tributos Bom Tá aí, galera Conhecemos o potencial desse dragão Eu quero saber de vocês O que vocês acharam dele Ele é top, gente Não vamos negar, né Mas ele deixou a desejar um pouquinho, gente Isso faz com que Eu prefiro a outras criaturas Não sei voadoras, gente Porque eu tenho que testar Principalmente o espírito Dodô Wyvern Esse Deve ser brabo, né Vamos ver Mas Se fosse escolher uma criatura Eu não escolheria ele, hein Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Valeu Tamo junto E fui Tchau